Música Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina, que comprava livros e hoje eu vou falar sobre um ato de esperança Quem acompanha o blog sabe que a Cecília foi na cabine de imprensa assistir um ato de esperança Que já está em cartaz desde o dia 21 de março Vou agradecer o convite da Dois Filmes, que tem sido aí nessa parceiraça E agora chegou a minha vez de ver o filme e contar pra vocês o que eu achei desse filme Que eu estava esperando muito pra assistir Por quê? Porque tem Emma Thompson, que é baseado num livro do Ian McQueen E eu só li um livro do Ian McQueen, que é um filme que eu amo, que é o Desejo de Reparação E eu amo esse filme E ele agora está lançando um com a Sayors, acho que é isso o nome dela, é o pior nome E eu estou muito ansiosa também pra ele Não sei se você está lançando ou se já lançou, mas eu não vi passar no cinema Mas enfim, eu gosto muito da escrita dele, apesar de só ter lido acho que dois livros dele Mas os filmes baseados nas histórias dele eu curto muito E aí eu fui com muita expectativa, a Cecília falou super bem do filme E chegou a minha vez e eu estou vendo que eu não estou muito concordando com a Cecília Nas críticas aí que a gente está fazendo Vou deixar o link dela aqui embaixo, se você ainda não conferiu Mas vamos falar sobre um ato de esperança, The Children Act Não sei se é The Children Act, vamos lá Bom, a Emma Thompson, ela faz o papel, se passa no Reino Unido, em Londres Ela faz o papel de uma juíza, que é a Fiona Ela é especialista em casos aí um pouco tanto bizarros, né? Bom, o primeiro caso que ela tem são de duas irmãs que nasceram juntas, né? Se a mesa, acho que é assim que chama E ela tem que... dois irmãos, eu acho E aí ela tem que... os pais não querem separar porque um deles vai morrer Então eles preferem não matarem uma das crianças Preferem que as duas crianças vivam até quando der Porque elas vão acabar morrendo juntas E ela tem que decidir, né? Se tem que ser feita a operação ou não Ou seja, ela pega casos assim bem, né? Estranhos, estranhos não, assim, difíceis, na verdade, de serem resolvidos E aí o que vai acontecer é que ela vai pegar um caso ainda maior Um caso maior, assim, que vai envolvê-la mais Que é a do rapaz do Aidan, que é o Fion Whitehead Ele é um menino de 17 anos, vai fazer 18 anos daqui a pouco E ele é testemunha de Jeová E pela religião ele não pode receber transfusão de sangue Porque aquilo é como se fosse, enfim, eles explicam lá um pecado O sangue não deve ser passado de uma pessoa para outra Eles são totalmente contra Os pais dele são muito religiosos O pai dele, inclusive, é o Ben Chaplin Que é aquele ator super famoso Que é o Kevin, ele faz o papel do Kevin E a gente vê aí o embate, né? Do hospital dizendo que sim, ele tem que receber a transfusão Senão o rapaz vai falecer E que isso é tudo muito ignorância dele Que não tem nada a ver E da família dos pais E do menino também dizendo O rapaz dizendo que acha errado Receber o sangue Que ele foi criado para não receber e tal Bom, a Emma Thompson, a Fiona Ela está aí estudando sobre o caso Querendo saber mais para tomar a sua decisão Afinal, ela é muito importante para essa história E em casa, ela também está passando por uma crise muito grande Com o marido, que é o Jack Que é o papel do maravilhoso Stanley Tucci Que é super mal aproveitado nesse filme Gente, o Stanley Tucci faz papéis muito bacanas Ele já viu em filme de drama Já viu em comédia Maravilhoso Lembrar de quem quer dançar comigo Ele é muito bom Ele está super mal aproveitado Porque ele faz um marido que vive a sombra A sombra, ele é professor E a esposa super envolvida nos processos Trabalha no final de semana, dia santo, tudo Depois do horário Focada só nos processos Ela mal dá atenção para ele Eles já estão há 11 meses sem saber o que é fazer aquilo E ele vai reclamar com ela E aí é que essas cenas eu achei bem desnecessárias Porque tudo bem entender que eles estão Eles estão numa crise conjugal Ok, ela não dá atenção Mas ele faz um pedido Olha como é o relacionamento dos dois Ele faz um pedido para ela Pedido não, ele avisa para ela Que se eles não tiverem nada Meio dar a entender isso Já afinal já tem 11 meses Que ele não sabe o que é transar Que ele vai sim dormir com uma aluna Vai ter uma amante Uma coisa dessa que ele fala Ele nem diz que vai procurar uma profissional Que seria, ao meu ver, menos pior Mas ele quer prazer, ele não quer amor Ele diz que ama ela e não quer ficar sem ela Ela vai, não faz nada Faz nada, ela não fala nada Permite que ele vá Ele vai, faz e volta Ah, Rafael, essa é uma spoiler Desculpa, gente Mas eu tenho que dividir isso com vocês Isso aí pra mim foi a cena mais, sabe Tipo, ok, e aí? Ela aceita Ela não tem carinho nenhum com o cara Aparecem dois bonecos, assim Programados pra viver juntos Nossa, uma coisa horrível E eu não senti nada, assim, nessa história Pra que botar esse marido com ela Só pra mostrar que ela é uma mulher fria em casa E que ela se envolve demais E que ela trabalha muito Não sei se tem no livro, tá? Não li o livro Enfim, o que você achou do filme, Rafael? Eu não vou contar sobre o que acontece depois Que, né, enfim Ela, obviamente, tá até no trailer Ele vai receber a transfusão E a partir desse momento vai mudar muita coisa Na cabeça desse menino Eu acho que a história é muito importante Porque ela coloca a religião e a justiça lado a lado No que é certo e no que é errado Mas a história não te prende Ela me deu sono de vez em quando Eu ficava meio... Tá, e aí? Apesar de... Eu acho que o grande fator A melhor coisa desse filme Nem é o roteiro É Terema Thompson em cena Porque ela faz exatamente uma juíza fria Que se entrega E ela em cena é uma coisa, assim, maravilhosa Mas ao mesmo tempo o roteiro não ajuda Eu acho que precisava de um roteiro Que fizesse ela fazer uma grande cena E esse roteiro não permite isso Tudo bem As cores ali utilizadas Pra mostrar que ela vive num mundo ali Tudo muito calmo Ela anda sempre com roupas muito... Enfim, muito... Muito clássicas, né? Digamos assim Não usa nenhuma cor tão forte É sempre um vinho, um verde Cores, assim, mais escuras E mais clássicas também pra moda E até pra profissão dela Aqueles dias sempre, né? Bem londrinos, assim Dando também um ar De fotografia, assim Do filme bem pesada Porque é um filme pesado de se assistir Mas não era um filme, ó, maravilhoso Que eu achei que eu fosse assistir Eu achei que fosse aquele filme Que eu tipo, caraca Todo mundo tem que ver E infelizmente Não foi Eu acho que a Emma Thompson Foi realmente a melhor coisa do filme Bom, minha nota pra esse filme É que ele é bom ponto Ele não é nada maravilhoso É... Eu queria muito dizer pra vocês Que esse filme era ótimo E que a direção do Richard Ayer Foi fantástica Mas eu não achei nada assim Não achei mesmo, gente Bom, é isso O filme tá passando nos cinemas Logo mais ele vai estar em streaming Pra vocês aí, né? A 2 aí é responsável pelo filme Nossa parceira E eu vou agradecer sempre A parceria dele de maravilhosa Vou deixar o link da Cecília aqui Se você já assistiu o filme É sempre maravilhoso Comentar com vocês Sobre os filmes Coloca aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês concordam com o que eu falei Se vocês não concordam E o final Ah, Rafaela O que você achou do final? Achei ok Por isso que ele é bom Não é nada demais Gente, é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo grande E até a próxima Vídeo crítica Vídeo resenhas Obrigado Vídeo